Abertura Valeu, boy Giovanni vai trocar as montanhas Porque volta Alô, Júnior Brandão Vai lá, Jélio Pega o boi, Lá, Jélio Tô na piensa, já se apresenta Equipe do Parque Do Parque, Rayara Equipe de Zé Doca Vai lá, Jélio Olha o boi aqui na contramão Vai buscar lá Pega por trás Pega pra descer agora Bora, bora, vai Olha o boi rompendo aqui, Giovanni Vai buscar lá, pega pra descer agora Vai, Jélio Vai, Jélio Vai, Jélio Na piensa, já se apresenta Equipe de Zé Doca Aí se apresenta Desce, trabalha pra Caldo Passa a volta Pessa nova vez Júlio Lá, 10 Vem, 2, 9, 2 Dobra vai pra Socha Desfila Vai descer Tranca na canhota Boi, desce Equipe de Zé Doca Valeu, boy Vai, vai voltar Poder na Verdina 363 Dobra na piensa Já se apresenta Vai, boy Aí, Giovanni Vai, Giovanni Na piensa Equipe de Zé Doca Já se apresenta Vai viajando Aí, descendo Põe na Caldo Giovanni Vai voltar Dobra vai viajando Passa a volta Equipe do Pai Caiara Vai, equipe de Zé Doca Aí, pra Socha Desce Tranca na direita Valeu, boy Vai, volta A Giovanni Vai voltar Vai, volta A Giovanni Vai pra trás Vai, vai partir Pra dopla Vai, Giovanni Vai, Giovanni Vai, Giovanni Descendo Equipe do Pai Que Raiara Vai, equipe de Zé Doca Alô, Carlão Dobra Olha, Giovanni Passa a volta Pétano Vai, 363 Vai, pra Socha Tranca na canhota Boi, desce Equilibri Valeu, boy Alô, Paulinho Cacique